Música Ia loram sábado, dia 8 de julho de 2023, membro da Associação Comunidade Cruz União, Rony e Equipe Tomac, Halao Encontro e Fati Salão, The House of Financial Experts. Colheia sobre o tópico 30 de agosto, a realização da Comissão Sira. Além de nos encontramos, vamos discutir hoje, e isso é um plano de Música para criar uma atividade de eventos que a realização da Comissão Sira. o momento nao, não existe nada, onde o Montor é diferenciar, Montor é que a gente tem que Beleza, antes do mundo é que a gente tem que Beleza, a gente tem que beleza, mas hoje é que a gente tem que Beleza, mas hoje é que o pessoal tem que Beleza, mas hoje é que a gente tem que te reforçar 1 ano ou no? como é, mas hoje não é que isso é o alimô, mas hoje é o alimô, mas hoje é a feitação de Ressos, e agora é o alimô e a precoce de fóssemos, Entretanto, na hora da hora, a Comissão de Serra-Mos é uma estratégia que planejou programas com os eventos de fulano hoje e realizou o dia. Hoje nós vamos liberar a Comunidade de Serra-Mos é uma área de referência para o dia. Nós vamos liberar a Comunidade de Serra-Mos é uma área de referência para o dia. A Comissão de Serra-Mos é uma área de referência para o dia. A Comissão de Serra-Mos é uma área de referência para o dia. Para as perdidas dos casados, o a Comissão de Serra-Mos é uma área de referência para o dia. A Comissão de Serra-Mos é uma área de feina. A Comissão de Serra-Mos é uma área de referência para o dia. O que é isso? 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 O que é isso?